Fala galera, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui, ó pessoal, hoje, numa vista diferente, né? Não deu pra eu gravar vindo, mas eu acabei vindo pro Recife, né? Vou passar uma semana aqui, provavelmente mais ou menos aí uma semana, nove dias. Vou ver ainda como é que vai ser, vocês vão acompanhar. Rubinho não veio comigo, porque eu vim pra cá pra trabalhar, fazer um serviço com meu pai. Pra quem não sabe, acho que já comentei, né? Vou pegar carpinteiro. E veio refazer, não, né? Ele fez esse deck, que é um deck de madeira, vou mostrar aqui pra vocês. Há 12 anos atrás, só que aí deu um problema no piso, embaixo, né? Que não é no deck, né? Aí pediram pra ele remover o deck pra ajeitar o problema, pra ele poder botar, né? E vão aproveitar e relixar e invernizar de novo, né? Já que já vai ter que mexer, né? Mas, eu vou mostrar pra vocês, há 12 anos atrás e tá do mesmo jeito, né? Só vai ter que tirar por causa de um problema, do que pra mim, embaixo? Problema de quê? O piso, ele é um deck elevado, tá? Um metro e meio mais alto do piso. Aí o piso deu um problema, a laje deu um problema, é uma cobertura. Aí vai por esse tempo fazer. Aqui tá meu pai. Boa tarde. A gente vai aqui, eu vou aproveitar e mostrar um conteúdo diferente pra vocês, né? Mostrar a gente fazendo. Pra trabalhar na carpintaria. É, o Lava Jato lá tá aberto, o Rubinho tá lá tomando conta, né? E tem uma pessoa, um menino que trabalha comigo. E foi bom, né? Que fazia 3 meses que eu também não via minha família, então aproveitei pra vir. Vou trabalhar também e mostrar um conteúdo pra vocês diferente. E é isso aí. Vou virar a câmera aqui agora e vou mostrar pra vocês como é que tá. E durante a semana eu vou mostrando o andamento. Aqui, ó. Tá vendo? O deck, ó. Aqui é o deck. Aqui, ó. Aqui é uma cobertura, né? São 40, são 40 andares aqui. E esse aqui, ó. Aqui também é esse deckzinho aqui. Aí vai ter que remover ele todo. E remover esse aqui. Mas tá vendo? Esses furos aqui é porque já foram tirados os parafusos, né? Tá tirando todos os parafusos pra poder refazer. Aí já foram tirados os tarugos de madeira. Os tarugos e os parafusos, né? Os tarugos de madeira pra dar um acabamento. O parafuso não é aparente. É. Porque a gente... Tá sendo extraído. É. A gente bota o parafuso aqui e depois taruga, né? Quem trabalha com madeira sabe do que eu tô falando. Bota cola e bota o tarugo, né? E depois lixa e dá um acabamento com verniz. Mas é isso aí. Quando eu vou mostrando aqui pra vocês durante o... O serviço. A gente vai trabalhar essa aqui, ó. Tá calor hoje. 40 andares. Era que é alto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, até ser a vista, entendeu? Do deck, ó. Esse é um deckzinho aqui daqui pra cá. E tem esse deck. Não é nem muito grande, né? Mas vai dar um pouquinho de trabalho, mas... A gente vai realizar. Vou ficar semana toda aqui pra fazer esse... Esse reparo. Depois eu mostro mais pra vocês. Olha aqui, pessoal. Tá removendo... Tá removendo os tarugos aqui, ó. Aqui no vídeo não vai... Cadê? Dá pra ver, cadê? O tarugo. Aqui no vídeo não vai dar pra ver, não. Mas tem um tarugo que tá removendo pra remover o parafuso. Ó, pessoal. Tirou agora os tarugos, né? Aí... Aqui já apareceu já os parafusos. Cadê os parafusos aqui, ó? Aqui já é o parafuso. Tá tirando aqui, ó. Aí tá abrindo mais buraco pra tirar o parafuso, né? Pra desparafusar. Tem uns que saem fácil. Agora tem outros. Também, né? Doze anos. Doze anos no chão aqui. Bom, pessoal. Eu botei o telefone aqui pra filmar pra poder mostrar um pouquinho. Vou fazer o teste. Pra ver se tá pegando aqui a parte do chão. Tá soltando aqui a régua. Soltando devagarzinho aqui. Tá vendo? Puxá, vai quebrar o amul. Você vai do lado de cá. Vai com a calça desse lado e vai com o outro. Fechado pelo mesmo. Vai com a sapato mais alta aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Tá aqui na hora da extração, né? Tô aqui no formão. Que eu tô... Só entrar aqui na... Fazendo essa parte. Limpando porque o tarugo, ele fica na cabeça do parafuso, né? E a cola, né? É colado, né? O tarugo, né? Feito pra ser desmontado nunca. É. Tanto que tem doze anos, né? Doze anos que ele tá pregado, né? Não, ele não é feito pra não ser desmontado. Pra não ser desmontado, é. Mas aí deu problema lá embaixo, né? Até uma banda de forró já tocou aqui em cima desse... Desse aqui, ó. Montaram uma banda aí de forró. Foi um festão danado. É. Um monte de pessoa em cima. Não, mas... O problema aqui é porque a água todinha tá descendo do heliponto. É, sim. Porque aqui é uma cobertura, aqui é um heliponto, pessoal. Aqui é um... Ah, eu gostei disso. O heliponto tá infiltrando no solo, na laje. Tem que desmontar o deck pra tratar a laje pra montar o deck. Essa régua aqui que eu tava mostrando pra vocês, ó. Ela aqui já tá solta. Aqui a gente tem que tirar pelo menos uma pra poder livrar as outras, né? Só que vai ter que quebrar essa... Essas duas pedrinhas aqui, né? Porque ele passa uns 3 a 4 centímetros pra dentro. Aí tá solta vendo que você vai quebrar mesmo pra poder tirar, né? É isso aí. Eu vou arrumar uma posição aqui pra mostrar filmando pra vocês. É isso aí, pessoal. Tô improvisando aí um... Um jeito de... Gravar. Tô com o forró aqui. Porque o pai e o pessoal quer trabalhar sozinho hoje. Que eu não ia vir hoje, não. Ele só vinha amanhã. Não, pensa assim. Aí acabou que só trouxe o forró aqui. Aí eu tô pegando aqui. Tô fazendo a limpeza. Ao redor, né? Que o parafuso sair livre. Aí eu vou colocar o forró aqui. É, já tá me arrumado. Aí a gente liga a furadeira pra poder pegar o lado dela pra limpar o... Segurar aqui. Aí fica mais assim. Cadê o que foi pra limpeza agora? Tá vendo? Aí ele fica sem madeira nenhuma ao redor. Tá vendo? Aí o parafuso sai livre. Tem que fazer isso em todos os... Que tá com o tarugo ainda e a cola, né? Pronto, eu tô aqui fazendo a limpeza. Fazendo aí a gravação. Tô tentando mostrar um pouquinho, mas também tá dando pra parar o tempo todo pra poder fazer, né? A gente aqui... Eu abri aqui com a broca, né? Aqui é assim, ó. Aí eu abri aqui com a broca. E aí a gente faz a limpeza daqui do... Do... Dessa... Do restante do tarugo e da cola. Pra pegar a parafusadeira e tirar, né? O parafuso. Aí eu limpo aqui, ó. O excesso da madeira, né? Isso aí. Pra livrar o parafuso. Aqui já tá meio meio tudo. A gente refaz a... Não faz não, né? Deixa ela mais... Averta, né? Tirar o excesso da madeira. Deixa eu pegar a parafusadeira pra que a gente aqui sai pra mostrar pra vocês. Tem uns que não saem, né? Eu vou tentar mostrar pra vocês que a gente fez e aqui sai. Começar a pedra aqui atrapalha, mas... Dá pra tirar. Encaixa aqui. Pota a forta. Opa. Pra que vai se ligar, ele vai puxar, só isso aí. Sai. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Isso aí, a arte entrando. É, a arte. Faz tempo no trabalho pra bater. Vai, tá enferrujado. Aí, tá vendo? Aí, ele fica mais... Ali pra... Pra sair, né? Pra sair tudo assim, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu virar o lado. Vai furar a jacuzzi da moça, viu? Aí, sempre tá ali daqui. A gente dá essa balançada pra... Pro bico aqui entrar mesmo na fenda, né? Aqui. Bota a força. E é isso aí. Aqui, ó. Um pouquinho mais. Tô gostando que eu tô só olhando, tá bom, não vai pra mim. Acho que eu não vou trabalhar mais, não. Vou contratar esse ajudante. Só olhar. É. Aí, a gente vai... Esse aqui também, acho que vai sair. Acho que vai saindo assim, fácil. Eu vou tirando, né? Acho que é mais difícil. Fica com o painhão aí, porque ele tem mais... Tá vendo? É isso aí. Faz tempo que eu não trabalho com madeira, mas... Não consegui nem tirar. Olha pra estar aí. A gente tá aí tirando agora. Eu cavei alguns, a gente tá cavando outros também. A gente arrastou esse vaso, né? Pra poder ficar melhor de trabalhar. Porque vai ter que tirar todas essas reglas. A gente tirou já a grande... Acho que 90%, 95% dos palacos já estão todos tirados, tá vendo? Estão todos tirados já. Só tá terminando de tirar aqueles ali. Como eu disse, aqui já tá desmontado. Daqui a pouco. E acho que amanhã a gente vai retirar essas regras. Pra o pessoal mexer embaixo, né? Inclusive, pessoal. Eu tô improvisando aqui o jeito de ficar o telefone. Mas amanhã eu vou trazer um suportezinho. Vou comprar um suporte hoje. Daquele pequenininho. Só pra botar, pra ficar a gravação melhor, né? Então, a gravação hoje tá mais ou menos aí... O ângulo tá meio ruim. Porque a gente tá apoiando no vaso, em alguma coisa, né? Mas amanhã vai ter o... Eu vou comprar o suporte hoje. Um amigo meu, WS. Variedade. Eu comprava sempre a ele aqui em Recife. Vou continuar comprando, né? Quando eu chegar, ele vai ver esse vídeo aqui. E é isso aí. E vou mostrar um pouquinho mais hoje. E amanhã de novo, né? Com suporte, vai estar com uma imagem melhor, né? E a gente continua por aqui, ó. É, mola. Toma aqui pra eu tá tirando aqueles ali. Eu já fiz a... Eu furei, né? Aí ele tá limpando e tirando, né? Tirando ali. Que é um trabalho muito minucioso, pessoal. É devagarzinho mesmo. Esse é um trabalho que não... Não pode ter pressa, não. Porque o parafuso tem que sair devagarzinho. Senão, quebra. Mas devagarzinho a gente vai conseguir. Vai tentar tirar uma régua daquela ali hoje. Uma régua pra poder ir as outras correndo pro lado. Pra... Pra tirar, né? Aqui, ó. Tô gravando, mas tô gravando só de vez em quando. Que tamo aqui na correria. Esse vídeo também vou mostrar eu chegando em casa, né? Faz tempo que minha mãe não me vê. Então, tá ansiosa também, esperando que eu chegue. E... Vou mostrar o resto aí pra você. Tamo aqui na... Na correria. E amanhã, vamos tirar as régua, né? Aí vai dar pra mostrar melhor o trabalho, né? Porque até agora, só tá tirando parafuso, né? E tá dando esse trabalho todo, né? Mas é assim mesmo. E aí? Levou logo uma lapada na canela agora, pra tirar. É, diz que me ama. Ah? Tem uma porrada na minha perna. Puxei a madeira, ó. E tiramos o primeiro. Vou botar isso ajudando pra fora. Aí nada, eu cheguei já hoje. Começou hoje, já vou demití-lo. Aqui, puxa, aqui tem... Aqui tem 15, ó. Lá tem 10? Pois é, o chapinho tava em cima. Tá. Aqui, ó. Porque tava pra dentro. Porque na época que fez, não tinha essa pedra, né? Não. Tiramos o primeiro. Tanto ali, quanto aqui, ali. Não foi? Não tinha, não. Esse murinho, não. Aí, ó. Tiramos a primeira. Aí, o problema que deu foi aqui embaixo, não foi? Problema é a infiltração da selvagem. Aqui embaixo. Por isso, tá tendo que tirar o deck. Porque o deck não precisa ser tirado, não. Por causa disso. Mas é isso aí. Tiramos a primeira régua. Agora a gente vai... Vamos embora agora, né? Que já é 3 horas. E hoje é feriado, né? Tomei por causa da zoada aqui, né? E é isso aí, ó. Chegar em casa. Já achou o caminho das pedras? É, amanhã eu vou tirar o resto. Amanhã eu mostro mais pra vocês. E a vista é aqui, ó. Avenida Boa Viagem. A vista que a gente trabalha é essa aqui. Pode falar o guarda-sal lá longe, ó. Vai dizer, é mais lindo e certo. Já daqui é que tem que parar. É, aqui. Olha. 40 andares, pessoal. É, 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 é alto. Perto do céu. Isso aí. Vamos pra casa agora. Chegando lá em casa, eu finalizei esse vídeo com vocês. Ó, e dá pra senhora essa altura. 40 metros, 40 andares. Olha. É molezinha. E olha, molezinha aqui. Pra pousar helicóptero. É, minha filha. Olha aí, pessoal. A gente se molhou agora. A gente tá se molhando, né? Eu já molhei. Só pra tirar o pó mesmo, né? Pra não... Porque o carro de palha tá no cruceiro. Aí a gente vai ter que ir de Uber, né? Então, pra não sujar o carro do rapaz nem nada, né? A gente se molhou pra tirar o pó. E é isso aí. Agora vamos pra casa. Vou chegar lá. Vou mostrar um pouquinho, né? Da minha mãe e tudo. E lá eu finalizei esse vídeo com vocês. E é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Cheguei agora em casa, né? Vou descansar. O pessoal tinha ido fazer feirão. O Miguel aí, ó. Oi! Pra quem nunca mais me viu. É isso aí. Acabaram chegando, né? Amanhã eu mostro mais pra vocês, né? Mostrando o pessoal. E é isso. O intuito também... Deixa o like. Certo, amigo. Rapidinho. O intuito também é divulgar o trabalho do meu pai, né? Que... Como é? Pra quem quiser também for daqui, for de Itapraia, de onde for. Se quiser contratar também. Vão poder ver aí um pouquinho do trabalho dele. Eu vou estar ajudando ele essa semana, né? O Lava Jato tá aberto. Funcionando normalmente. Rubinha tá lá tomando conta. Rubinha tá... Ficou lá junto com o meu funcionário, né? Pra poder manter aberto, né? Normalmente. E eu aqui ajudando, né? Então foi uma oportunidade boa de vir. Ver minha família que fazia três meses que eu não vinha. Né? Vou ajudar pra poder ajudar o pai. E... E vai ser bom, né? De toda forma. Criar um conteúdo diferente pra vocês. Então se vocês querem ver aí o passo a passo da obra. Mostrando o resultado. Deixa aí nos comentários. E é isso, pessoal. Amanhã eu mostro pra vocês. Se Deus quiser. Lá amanhã tem novo vídeo. E... Inscreve no canal. Deixa o like. E até amanhã. Valeu, pessoal. E aí, pessoal.